Então, aí quando vocês forem abrir um arquivo, alguma moldura minha que eu criei aí, vocês forem abrir no Photoshop e não aparecer aqui a imagem, a foto que vocês forem trabalhar, é porque esse arquivo está para o programa Adobe Fireworks, foi o que ocorreu aqui nessa moldura aqui, aqui ele está em arquivo bruto do Adobe Fireworks que eu abri pelo Photoshop, porém tem um detalhe aqui que eu não havia notado dentro do Photoshop, que para mim inserir aqui uma foto, para mim inserir aqui uma foto, ela não encaixa por baixo, ela não encaixa por baixo da moldura, se eu arrastar ela para baixo da moldura aqui, vai continuar o fundo branco da moldura, porque ela foi salva no arquivo PNG com o fundo branco, ok? Então se por acaso acontecer isso aí com vocês, dentro dessas molduras minhas aí, eu aconselho a vocês está comentando aí no vídeo, para mim estar postando a moldura em PSD, né? Que a moldura em PSD em camadas, ela te dá a opção de você remover esse fundo branco, que é o que acontece aqui agora nessa moldura aqui ó, aqui é outra moldura, então se por acaso acontecer com vocês, esse fundo fica aparecendo, você vem aqui em inserir, escolha aqui uma foto, inserir e arrasta aqui ela para baixo, tá vendo? Aqui ela já encaixou dentro da moldura, se por acaso não acontecer de encaixar, vocês vêm aqui do lado aqui ó, do lado direito, desativa aqui esse olho aqui, para que vocês possam estar vendo ela com o fundo transparente, então aqui encaixou uma foto aqui, ela está desproporcional o tamanho, selecione aqui a ferramenta de seleção, posiciona ela no espaço aqui que você quer, não deixando ela a foto distorcer, porque se vocês moverem muito para um lado e para o outro, ela pode ficar distorcida, correto? Posiciona ela mais ou menos aqui, do jeito que vocês querem que ela apareça, entendeu? Aí dá novamente um clique na ferramenta de seleção lá em cima e é inserir, aqui você vê esse espacinho preto aqui, é por causa desse brilho que tem na imagem, que ela está com efeito, então se eu deixar algo assim, vai ficar esse fundo preto, esse quadro preto aqui aparecendo, a partir do momento que eu colocar, que eu inserir aqui uma outra imagem, uma outra foto, ela já vai sumir aquele quadradinho e aparecer o efeito do brilho aqui, aqui vocês notam que a imagem está muito superior ao tamanho do quadro ali, né? Então vamos diminuir a imagem proporcional para não deixar distorcer muito e vamos posicioná-la no quadro para que ela fique certinho ali, visível, bonitinha, para uma montagem final, ok? Se por acaso vocês verem ali que está faltando espaço, dê mais uma esticada na imagem aqui, não deixando, mais uma vez avisando ela fugir a proporção, clique em inserir e a imagem está posicionada. aqui como é espaço de outra imagem, vamos novamente em arquivo, inserir e vamos buscar aqui uma outra foto, uma outra foto para colocar aqui na parte de baixo agora, vocês vejam que ainda ela está grande, vamos novamente pegar a ferramenta de posição, seria de escala e escalar a foto aqui para que ela encaixe perfeito, encaixou perfeito? Ótimo! Vamos clicar na ferramenta aqui para ela inserir e vamos arrastá-la para baixo, porém, vocês notem que ela aqui ficou encaixou perfeitamente, podendo estar movendo para um lado e para o outro, correto? Se por acaso ela ficar com o espaço sobreposta na imagem, basta você, no caso, pegar a borracha, converter, convertei ela aqui em uma camada única, convertei ela aqui em uma camada única, clicou duas vezes na foto, ela vai dar a opção de você cortar, vamos aumentar o tamanho da borracha e vamos apagar o excesso da foto que ultrapassou sobre a outra, correto? Mas, você selecionando a foto, segurando ela com o botão esquerdo do mouse apertado, é só arrastá-la para baixo que ela vai já sumir aquele espaço que sobrepôs a outra, correto? Então, aqui está uma moldura com três fotos, vamos salvar no arquivo final, que seria aqui em salvar como, dando um nome para a montagem, para a moldura, para não ficar substituindo outros nomes, e a montagem final está salva, correto? Eu aconselho vocês que gostam de estar fazendo esse tipo de arte a estar baixando o Adobe Fireworks, que eu acho um programa muito mais simples de estar fazendo esse tipo de função que eu estou fazendo aqui, e é um programa que tem basicamente os mesmos recursos do Photoshop, tanto que eles trabalham paralelamente junto o Photoshop e o Adobe Fireworks. Eu uso o Adobe Fireworks já há muitos anos, e costumo estar trabalhando sempre com ele. Aqui é o Adobe Fireworks, você vê no caso aqui e vê que todas essas partes aqui, elas são editáveis, então eu posso estar trocando todos esses arquivos aqui, posso estar removendo uma imagem, colocando outra, posso estar mudando a posição, correto? Eu posso estar modificando todo ele aqui sem precisar do Photoshop, eu uso o Photoshop raramente para aplicação de algum efeito só. Porém, na montagem mesmo, eu costumo estar criando todo dentro do Photoshop, correto? Aqui no caso, esse fundo branco que aparece lá no Photoshop, seria esse fundo branco mesmo do arquivo. Então, se eu remover o fundo branco aqui, vocês veem que ele está com o fundo transparente. Então, aconselho aí vocês a estar abaixando o Adobe Fireworks, e qualquer coisa aí, peça uma instrução aí que a gente vai ajudando de acordo com o possível, ok? Comente aí no vídeo, deixe os comentários no vídeo, que vamos ajudando de acordo com o tempo da gente aqui, correto? Tem uma vasta coleção de molduras aí para download, que eu disponibilizei para todos aí. O Fireworks tem aí alguns vídeos aí que eu disponibilizo também para download, ensino como estar instalando e ativando ele aí, traduzindo ele para o português, correto? Então, fica a critério de cada um. Eu ensinei dentro do Photoshop, e se vocês quiserem alguma menção aqui para poder trabalhar dentro do Fireworks, deixe aí seus comentários, ok? É isso aí, até o próximo vídeo, e fui!